Só mais dois versículos, dois relatórios de Lucas, Atos 13, 48 a 49. Os gentios ouvindo isso, pregação de Paulo em Antioquia, os gentios ouvindo isso alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna e a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. A importância aqui desse relatório, que é muito parecido com os outros, difere num ponto só, porque aqui pela primeira vez nos relatórios, Lucas fala a respeito da eleição e da predestinação. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Ou seja, lá na eternidade, Deus designou, Deus escolheu, Deus amou e Deus predestinou aqueles que haveriam de ser salvos e chamou essas pessoas através da pregação do Evangelho. Com frequência as pessoas diziam assim, se Deus já predestinou, se Deus já escolheu, para que pregar? Está aqui a resposta. Através da pregação, Deus chama aqueles que lá na eternidade Ele já predestinou para serem salvos. Por isso que nós pregamos o Evangelho, Deus sabe quem são os eleitos, eu não sei. Por isso nós pregamos o Evangelho a todos e através da pregação, Deus vai chamar aqueles que são seus. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Eles não foram designados para a vida eterna porque creram. Como dizem alguns irmãos. Eles não foram designados para a vida eterna porque creram. Eles creram porque haviam sido designados por Deus. Então, é a soberania de Deus. Por que essa passagem é importante no contexto de crescimento da igreja? Para a gente lembrar que por mais que a gente utilize todos os métodos e as estratégias corretas, se Deus não chamar, se Deus não converter, não vai haver crescimento da igreja. A igreja não vai crescer, ela não vai aumentar, mas é Deus quem chama. E é isso que nos dá confiança, porque nós sabemos que tem muito povo nessa cidade que Deus amou, Deus predestinou e que Deus deseja chamar através do ministério dessa igreja. Por isso que nós cremos. As pessoas perguntam, mas crer na eleição, não inibe a evangelização? Ao contrário. Exatamente porque eu sei que tem muitos que foram designados para a vida eterna, é que eu saio para pregar. Porque é pela pregação que Deus vai chamar essas pessoas. E por último aqui, essa aqui também é um relatório. Veja, eu peguei 10 relatórios de Lucas. No livro de Atos você encontra talvez até 15 relatórios. Eu peguei o que eu achei que era mais importante para nós. Aqui o último, Atos 16, de 4 a 5. Ao passar pelas cidades, Paulo, Silas e Barnabé entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Não para de crescer, né? Todo relatório está aumentando, está multiplicando, está crescendo. Que coisa, né? E depois de 300 anos se tornou a religião oficial do Império Romano. Aqui era uma religião banida, proibida. Vai ser proibida depois de Nero, ano 64. Nero passa um édito dizendo que os cristãos são os responsáveis pelo incêndio de Jerusalém, mata Paulo à espada, mata Pedro à espada e coloca o cristianismo como religião proibida no Império Romano. A partir daí vieram 10 imperadores. Cada um deles promoveu o que a gente chama de pogrom, que é uma perseguição contra os cristãos, particularmente os judeus que se tornaram cristãos. Quando chega no início do século IV, Constantino já não pode mais fazer isso, porque a mulher dele era cristã. Então, ele passa um édito, é dito o édito de Elvira, que o pessoal pensa que foi o édito que transformou o cristianismo em religião oficial. Não foi. Esse édito era um édito concedendo liberdade de religião a todo mundo no Império Romano. Porque a única religião que permitia era o culto ao imperador. E isso liberou o cristianismo. E alguns anos depois, eu não me lembro quem eram os imperadores, dois imperadores se juntaram e eles passaram o édito ou édito que fazia com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano. Ser romano equivaleria a ser cristão, infelizmente. Massas e massas de pessoas entraram na igreja sem conversão. E aí esse crescimento saudável que vinha até agora, ele acaba. As pessoas entram e aí tem início a igreja católica com seu sincretismo, com seus ídolos, com a intercessão de santos e uma série de ideias que não tem mais nada a ver com a palavra de Deus. Mas isso fica para outra classe de escola dominical. Meu ponto aqui é o seguinte, a primeira grande discussão teológica na igreja foi o que fazer com os não judeus que se convertem. Porque lembrem, os primeiros cristãos eram todos judeus, todos eles, todos judeus. Agora tem os não judeus se convertendo. Problema, os judeus que creram em Cristo, eles continuavam a guardar algumas tradições. Eles não comiam sangue, eles guardavam o sábado, alguns já tinham transicionado para o domingo, e eles guardavam as festas religiosas. Particularmente, eram muito zelosos do kashrut, que era a lei da dieta. Eles não comiam determinados animais. Os gentios comiam de tudo. Uma costelinha de porco, galinha cabidela, negócio gostoso assim, chambaril, buchada de bode, só maravilha os gentios comiam. O problema é o seguinte, que na mesma igreja tinha judeu e gentil. Vamos, gente, sentar no final do culto para a gente comer. Aí o judeu, não, eu não vou sentar na mesa com o irmão fulano, porque ele come sangue, eu não como, sou proibido, eu sou judeu, eu não como. E aí começou a ter o problema, alguns judeus dizendo, os gentios têm que se circuncidar e seguir a lei de Moisés para poder fazer parte da igreja. Isso foi levado ao assunto lá para a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe. Houve uma discussão muito grande, está lá em Atos capítulo 15, que foi vencida quando Tiago, o irmão de Jesus, que se converteu e agora era líder da igreja, quando Tiago tomou a palavra e disse, meus irmãos, Pedro falou dizendo, gente, os gentios se converteram, Deus fez sinais e prodígio no meio deles, eu é que preguei o evangelho para eles, e Tiago disse, isso está de acordo com o que diz o profeta Amós, de que eu visitarei os gentios, diz o Senhor. Aí a assembleia se calou e disse, vamos receber os gentios como parte da igreja, com uma condição, eles têm que ir no ambiente onde tiver os judeus, eles se abstêm da carne sufocada, do sangue e de, é, carne sufocada e do sangue, e fornicação, que era o pecado mais odiado pelos judeus. Então, tem que se abster, não pode ter nada disso, essa foi a decisão que pacificou. Agora veja, essa decisão tinha que ser levada para as igrejas. Paulo então, juntamente com alguns irmãos, Silas, se não me engano, Judas e Silas, que eram, Judas e Silas, que eram também pregadores, Paulo sai visitando as igrejas que ele tinha pregado, apresentando a decisão, lá da igreja de Jerusalém, dizendo, meus irmãos, está aqui a decisão da igreja, vamos obedecer, receber os irmãos gentios, mas eles precisam ter cuidado para não causar escândalo, na maneira de comer, e na maneira de se portar. Resultado disso aí, é que ao passar pelas igrejas, 16 de 4 a 5, entregavam aos irmãos, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. O que é que fez a igreja crescer, de acordo com esse relatório? Uma decisão teológica correta. Crescimento da igreja faz com que a igreja enfrente novas situações, novas situações. E como é que a gente faz? Precisamos tomar as decisões corretas, e uma vez que foi tomada a decisão correta, a igreja continuava a crescer. Deixe-me terminar. Esses relatórios aqui que eu li para vocês, no livro de Atos, eles mostram que o crescimento da igreja estava fortemente ligado à pregação fiel da palavra de Deus, ao poder do Espírito Santo, à vida comunitária, à oração, à coragem diante da perseguição, boa organização interna, decisões administrativas e teológicas corretas, e a ação providencial e soberana de Deus na conversão de pecadores, e no agenciamento de ocorrências de acordo com sua providência. Está aqui a receita bíblica para o crescimento de uma igreja saudável. Queridos, nós éramos uma igreja pequena, chegamos já ao ponto em que decisões precisam ser tomadas. Há dois anos e meio atrás, por exemplo, o pastor Samuel conhecia cada pessoa que se reunia lá na escolinha, conhecia de nome, visitava cada uma, recebia essas pessoas na sua casa, a igreja cresceu, ele não pode mais fazer isso. Eu tenho certeza que se eu perguntar para ele, diga o nome de todo mundo que está aqui, ele não vai saber. Ele não vai saber. A igreja quando cresce, ela exige mudança, e é inevitável isso. Ela tem que se organizar para poder continuar a crescer de maneira saudável, de maneira correta. E essas mudanças, às vezes, vai ter gente que vai dizer assim, ah, eu gostava quando a igreja era pequena, tinha 120 pessoas, que aí o pastor Samuel ia lá em casa tomar cafezinho, todo mundo conhecia todo mundo, na hora do almoço todo mundo se abraçava, beijava. Eu gostava mais quando a igreja é pequena. No reino de Deus tem lugar para as duas coisas, igrejas pequenas, de 120 membros, que são facilmente pastoreáveis, e que elas estão em vários lugares. Tem lugar para essas igrejas, mas tem lugar também para igrejas grandes, igrejas que têm poder econômico, poder financeiro, visibilidade, mão de obra, visão missionária. Uma igreja grande, em números de membros, de arrecadação, ela tem condição de mandar missionários, uma igreja de 120 membros, não tem, mas uma igreja grande, 500 membros, 600 membros, ela pode mandar missionário para o exterior, ela pode abrir novas igrejas, ela pode preparar novos pastores, coisa que uma igrejinha pequena não faz, pode mandar seus jovens estudar no seminário, pode abrir um espaço nas redes sociais, um canal no YouTube de alta visibilidade, é uma grande potência, como a igreja de Antioquia, e a igreja de Jerusalém, é isso que eu acho maravilhoso no Novo Testamento, você tem essas duas mega igrejas, e você tem a igreja de Filipos, igrejinha pequena, a igreja de Tessalônica, menor ainda, todas elas importantes, a vocação da nossa igreja, a vocação da igreja de esperança, é crescer, e é ser uma igreja que abençoe Orlando, que abençoe a Flórida, e até os confins da terra, porque já estamos ajudando missionários, que vão para o exterior, para isso mudanças são necessárias, vai ter gente que vai dizer, eu gostava antes do modelo menor, fazer o que? É o problema da benção, é o problema da benção, a igreja está crescendo, e com a graça de Deus vai continuar crescendo, e as mudanças precisam ser feitas, por isso nós pedimos, nós oramos e pedimos a todos vocês, paciência, nós estamos numa fase, em que não dá para a gente pastorear todo mundo, como era antes, e ainda não temos a estrutura necessária, para fazer isso, então é um momento de transição, em que vocês precisam orar por nós, pedir que Deus nos dê sabedoria, ao conselho da igreja, aos pastores, para que a gente, vocês viram como era importante, decisões administrativas, para que a gente tome as decisões administrativas corretas, para continuar a abençoar vocês, para que vocês tenham na igreja, a fonte de refúgio, apoio, tudo aquilo que nós queremos realmente de uma igreja, amém? Eu queria orar com vocês, e depois nós vamos abrir para, um período de perguntas e respostas, quanto tempo nós temos pastor, antes do, menos 15, vamos lá, pai querido, obrigado pelo livro de Atos, nós sabemos que esse livro está aí, para servir de referencial para nós, ainda que nós não tenhamos mais apóstolos, mas os princípios permanecem, nós queremos ser uma igreja grande, não por ser grande, mas porque entendemos que igrejas assim, podem abençoar melhor, ter um alcance melhor, para que a palavra do Senhor cresça, em Orlando e regiões adjacentes, nós pedimos nosso pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de qualquer intenção errada, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos livre, Senhor, de alguma forma secreta de vaidade, ou de desejar coisas que não são o teu reino, abençoa Senhor Deus, cada pessoa que faz parte da igreja, que está chegando, nós queremos de fato abençoar, a cada uma delas, tu conheces o nosso coração, ouve a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Perguntas, cadê o pessoal do microfone? está ali, então quem tiver pergunta, é só levantar a mão e o microfone, já chegou ali, por favor, pega aqui um pouquinho d'água, o Ira, peraí, não, não, só um minutinho, na fila lá. Pastor, a gente sabe que existem, falsas igrejas, que crescem também muito, em números de pessoas, e como você disse, a gente tem uma receita, um modelo a se seguir, qual é a maior evidência, de uma igreja, que cresce saudavelmente? Acho que nós vemos, no livro de Atos, palavra, fidelidade a palavra de Deus, a pregação fiel, a palavra de Deus, ousadia e coragem, para afirmar o verdadeiro evangelho, mesmo no meio, de situações hostis, e uma comunidade, que é, uma comunidade, que é, alegre, receptora, acolhedora, e muito importante, descentralização, do poder, uma das características, das seitas, é que ela tem dono, ela tem, o líder supremo, que ninguém questiona, não é o caso, da igreja, no livro de Atos, a gente vê, que teve uma situação, em que Paulo, confrontou Pedro, na frente de todo mundo, lá em Antioquia, porque Pedro, que era o líder, da igreja de Jerusalém, ele estava procedendo, de maneira hipócrita, Paulo veio e, deu uma bronca nele, na frente de todo mundo, não aceita, você não pode fazer isso, aliás, você não chega, nem no chefe, então você não pode fazer isso, então, fidelidade a palavra, descentralização do poder, não, não tem agendas pessoais, essas coisas, esses princípios aqui, nos ajudam a ver, se a igreja, realmente é uma igreja, saudável ou não, se ela está crescendo, pela palavra, ou se por outros motivos, a gente poderia crescer, facilmente, começar aqui, quarta-feira irmãos, venham, que nós vamos ter o culto, de libertação, se você é empresário, você está passando por problema, venha quarta-feira, o Espírito Santo vai estar aqui, em nome de Jesus, você vai ser liberto, do seu problema, e na quinta-feira, nós vamos ungir com óleo, você que está doente, traga os seus amigos, esse templo aqui não aguenta, estoura, rapidinho, mas não vamos fazer isso, não tem reunião de cura na Bíblia, não tem reunião de prosperidade na Bíblia, os apóstolos nunca marcaram a reunião de cura, nunca, eles não sabiam quando iam curar, então, nós pregamos a palavra, e é isso que nos guia, é isso que identifica a verdadeira igreja, está bom? O Irá, use-se aqui, ei, ei, foi, primeiramente, eu queria dizer, o senhor tenha cuidado, que Samuel filmou esse corte aí, para fazer um corte, estou acostumado, a minha pergunta é a seguinte, pastor, talvez seja a dúvida de outras pessoas, assim como eu, que não tem tanta experiência, na vivência, no encontro, teve uma fala, que eu não lembro se foi de Paulo Júnior, ou se foi de Heber, que ele, que ele, fez votos, que a gente crescesse, mas não somente, por ter uma rede social forte, enfim, mas que a gente crescesse, por, por verem a nossa igreja, como igreja, de fato, e teve duas colocações, que o senhor fez agora, na exposição, que foi uma, que a Paulo, no calor, da emoção, no calor, de querer viver o evangelho, ele se excedia, e que ele precisou, de um tempo, de reclusão, e outro momento, o senhor falou, que a gente precisa, não ter medo, independente, de onde a gente estiver, para que a gente, possa falar a palavra, para que a gente, possa expor, o Deus, que a gente acredita, independente, do que aconteça, até porque, os discípulos, foram até perseguidos, mortos e decapitados, qual a indicação, que o senhor dá para a gente, para a gente achar, o meio termo, porque eu me encontro, muitas vezes, na dúvida, de achar, que eu tenho uma brecha, para falar, mas ao mesmo tempo, eu fico com medo, para o senhor, se eu falar, eu posso, botar para longe, ao invés de trazer para perto, tudo tem a ver, com, o que diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, 5, verso 8, o coração do sábio, conhece o tempo, e o modo, olha a diferença, eu conversando, com, um falso profeta, meu amigo, eu quero dizer, que eu respeito muito o senhor, o senhor tem o direito, de pensar, como você deseja, eu só queria, que o senhor me desse, a oportunidade, de dizer, porque é que, eu não posso, concordar com você, então, olha aqui, aqui na bíblia, está dizendo, que nós somos, justificados, pela fé, sem as obras da lei, e o senhor, na sua igreja, ensina, que as pessoas, tem que ter usos e costumes, tem que fazer campanha, fazer propósito, para ser salvo, então, isso que o senhor ensina, não é nada pessoal, contra o senhor, mas, o que o senhor ensina, é contrário, a palavra de Deus, por isso, que eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, e estou dizendo, o que estou dizendo, então, tem essa abordagem, é diferente disso, eu não vou nem discutir, com o senhor, você é um falso profeta, filho do cão, o senhor vai para o inferno, juntamente, com todas as pessoas, que o senhor tem convertido, percebeu a diferença, você pode falar a verdade, em amor, o problema de Saulo de Tasso, é que ele partia, para a briga com os caras, e causou muito mais confusão, do que conversão, então, depende da forma, como você aborda, você pode discordar das pessoas, e mostrar que elas estão erradas, em amor, com educação, na hora que você vai xingando, e você vê isso muito, na rede social, na rede social, todo mundo é brabo, você vê isso, na rede social, tem um padre, que todo dia, faz um react comigo, ele não gosta de mim, vou nem dizer o nome dele, para vocês não seguirem, mas, ele faz isso, e eu simplesmente não respondo, fico na minha, publico, o que eu creio, a respeito da igreja católica, então, o irá, não importa, o contexto, se você for, educado, cortês, com amizade, dizer, o que é que você, crê, por que é que você, crê, você vai ganhar pessoas, pelo menos, não para Cristo, mas como seu amigo, dizer que você é uma pessoa, que foi sincera, que falou a verdade com ele, é, muito depende da forma, como a gente apresenta, tudo bom pastor, é, dentro ali, em ato 5, ah, o ponto que o senhor apresentou, depois ele fala, que se ajuntavam, nas calçadas, enfermos, doentes, para ser curado, pela sombra, de Pedro, isso aí eu entendo, que são, que é parte dos, dons espirituais, das curas, e prodígios, que aconteceram, naquela época, especificamente, pelos apóstolos, ali no meio, e eu entendo, que foi também, para a expansão, da igreja, sem dúvida, aí vem, o cessacionismo, o fim, dos dons, assim, a doutrina, do cessacionismo, né, que seria o fim, dos dons espirituais, das curas, e prodígios, né, quando termina, o cânon, das escrituras, sim, é, por que, que hoje, não acontece, isso, de acordo, a doutrina, do cessacionismo, e a gente, entende, essa doutrina, como parte, da, o fim, da cura, por que, que ela não acontece, da cura, dos dons, por que, que não acontece, hoje, para o crescimento, da igreja, também, certo, primeiro, algumas explicações, né, para a gente, de saber, que a gente, está falando, da mesma coisa, a, os cessacionistas, eles, não dizem, que, os dons espirituais, cessaram, eles, dizem, que, revelação, cessou, Deus, não está mais, se revelando, Deus, não está trazendo, coisa nova, então, os dons, que estão associados, a revelação, como, profecia, por exemplo, o profeta, poder prever, o futuro, alguma coisa, que Deus, planejou, nós, queremos, que cessou, não tem mais, então, o dom de línguas, ele, não é, revelacional, e, nós, não somos, contra o dom de línguas, se, ele, foi exercido, como a Bíblia diz, que fala em dois, no máximo três, em sequência, e que haja intérprete, não é o que a gente vê, mas, se for, segundo a Bíblia, eu, não tenho problema, com o dom de línguas, pode acontecer, o dom de curas, estava associado, aos apóstolos, que tinham, que era necessário, que eles tivessem, esse poder, para demonstrar, que a mensagem deles, era verdadeira, os sinais, que eles fizeram, estão registrados, na Bíblia, então, eu não preciso, que esses milagres, sejam refeitos, é só, eu ver, os milagres, bíblicos, e crer neles, e também, é um engano, as pessoas pensarem, que nós não cremos, em cura, eu já orei, por irmão, me lembro de um caso, muito claro, de um irmão, na igreja do Recife, ele estava doente, muito doente, situação difícil, pediu que eu fosse, lá na casa dele, ungir com óleo, e orar por ele, eu peguei, dois presbíteros, como está escrito, lá em Tiago 5, oramos, o irmão se levantou, na manhã seguinte, isso animou a igreja, algumas pessoas, me convidaram, para ir, para orar, próxima pessoa, que eu fui, orei, com uma semana, ela morreu, não é? Então, o que é que eu entendo? Deus cura, exatamente, Deus continua, sendo Deus que cura, só que não tem hoje, pessoas, que elas curam, assim, infalivelmente, porque os apóstolos, eram infalíveis, quando eles estendiam a mão, para curar alguém, estava curado, levanta, levanta mesmo, não falhavam uma vez, não tem mais ninguém, assim hoje, mas eu posso orar a Deus, pela cura, eu fui curado, de uma doença, uma doença, incurável, eu fui, então, eu sei que Deus cura, em resposta a oração, então, a gente tem que entender, isso aí, se Deus quiser, fazer sinais e prodígios, no nosso meio, quem somos nós, não é? Nós ficaremos, felizes com isso, e daremos graças a Deus, mas sempre lembrando, que o milagre em si, ele não tem valor nenhum, se ele não apontar, para a palavra, e vier como, testemunho, da palavra de Deus, está certo? Mais uma pergunta, e a gente termina, terminou mesmo? Pronto. Então, irmãos, muito obrigado, pela paciência de vocês. Pes. Pes.